Fala galera, aqui quem fala é o Hero Hone aqui E bom pessoal, hoje eu trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Minecraft E bom pessoal, hoje eu trazendo aqui pra vocês Isso não é um vídeo, um vídeo mesmo galera É uma nova série prestes a começar galera Que vai se chamar Minecraft War Se vocês querem que ela dê Se vocês querem que eu faça galera Vamos chegar a 6 likes desse vídeo galera Mas também não vai ser um vídeo com... Eu também já fiz um spawn aqui galera Olha, tá aqui o spawn E hoje eu lancei bastante vídeo galera Por causa que eu tinha 4 dias que saímos lançar vídeos no canal E também eu fiz aqui o spawn bonito assim E também eu não achei como é que fala Beacon galera Eu achei aqui Beacon, eu não sabia se tem ou não tem Se tem vocês falam, se não tem Se não tem digam também Nossa, tá rimou Mas galera O vídeo mesmo era só pra dizer isso mesmo galera Só pra falar se vocês querem ou não querem que eu faça essas... Já tô... Mas o vídeo foi esse mês que eu já vou... Se vocês querem Não se esqueçam de chegar a 6 likes Nesse vídeo Nesse vídeo Eu já vou dar o meu E vou dar a minha contra conta também Mas galera, não se esqueçam O vídeo foi esse mês só pra falar sobre a série Se vocês querem ou não... Querem outra... Não se esqueçam Deixa o like Se inscrevam no canal Falou E... Fui Falou galera